e então galera você que quer aquela conta upada 100% upada aí com bastante dinheiro carro mod aí é só você falar com o nosso parceiro aí ele tirou força br tá é WhatsApp tá na descrição aí só você falar que veio pelo PR aí que vocês vão dar um descontão aí tá bom é ele faz conta aí o cara upada para Xbox e PS4 tá bom então vamos lá para o vídeo e fala aí galera aí no YouTube beleza que quem fala é o pé então galera mais vídeo para vocês vão pedir duplicação de carro aí que está funcionando tá vou fazer ele aí para mostrar você está funcionando eu não gosto desse método aqui eu já falo aí no início eu já não gosto o outro método que chegou aí tá bem melhor tá bom então é o que que ele vai precisar aí galera vão precisar do traje de escuba tá o pai de cuba vou deixar um link o card Zinha em cima tá para mostrar aí como que faz o traje de escuba não vou mostrar aqui nesse vídeo tá a gente vai precisar aí do centro de operação móvel né é aquele veículo usam ali ó no espaço três armazenamento de veículo tá e lá dentro a gente vai botar o veículo gratuito tá galera feito gratuito aí a gente vai precisar também do oficina editunagem tá uma oficina qualquer oficina aí funciona tá qualquer oficina aí para para vocês que não tá aparecendo aí a oficina aí para comprar vocês tem que vir aqui no ls tá primeiro para depois vocês conseguir comprar oficina aí tá bom e é que mais galera a oficina tem que que ele tá com a garagem lotada tá deixei a garagem lotada aí da oficina tá para fazer solo aí a gente precisa ter é a nossa sessão pública igual eu estou aqui eu tô na sessão pública aqui tá portão tá ali mas eu nem sei se a garagem é dele aí tá talvez o esporte alguém ali em cima fazendo aí o a segurança é que mais galera eu acho que a garagem e o centro de operação móvel traz desculpa e o veículo que a gente vai duplicar pode duplicar aí o eleitor personalizado tá ou carro lá da arena né que é o islas lavando e palio e aos veículos que vale mais aí que a galera tá mais duplicando tá bom então é isso eu acho que eu acho que é isso tá qualquer coisa se eu esquecer alguma coisa aí assiste o vídeo aí galera até o final que vai ter aí detalhezinho pode correr aí no vídeo tá então vamos lá galera vamos pegar aqui o veículo grátis que tá aqui dentro tá a gente entra aqui no centro de operação móvel vou pegar aí o carro gratuito tá vamos lá vamos sair e ela era para fazer solo é na sessão pública que se fosse faz com um amigo aí que tem a mesma garagem que você tá eu tô fazendo a sessão pública que tem que ter um algum algum player aqui na sessão com a mesma oficina que eu aqui tá bom pra gente testar tem que vim até aqui tá tá vendo se aparecer é só essa mensagem aqui porque tem algum play com a mesma mensagem que é com a mesma oficina que eu tá bom se aparecer a oficina cheia é porque não tem nenhum play na sessão com o mesmo serviço que você tá bom aqui galera o que que vocês vão fazer vamos explodir o veículo aqui tá a gente vai vir aqui ó é mudar aqui mudar aqui o que para a granada tá vou daqui para a granada aqui e vai tacar a granada aqui na frente aqui da oficina tá e na hora que a gente tacar a granada ali na frente da oficina a gente vai correr você vai fazer cara tá com a granada vai vir aqui para cima tá não vai ter que aparecer essa tela aqui você vão tem que fazer esse aqui ó fala com a granada vai aqui vai abrir aqui o mapa e vai abrir o mapa todo aqui tá esperar o carro explodir Tá bom esse que a gente vai ter que fazer vai tacar com a pegar uma granada aperta start abrir o mapa aqui total tá apertei para abrir o mapa abriu total aqui espera o carro explodir é bem isso tem que fazer tá eu saí aqui aqui o cara não me mata e aí vamos aí galera vamos fazer aqui tá aqui ó tá tá com a granada tá por espera explodir aqui ó é um explodiu quase eu não consigo fazer tá vamos lá explodiu e vamos lá esperar voltar aqui que a gente vai fazer aqui galera vocês vão vir aqui é no mecânico vai chamar aqui o carro que você quer duplicar que ele vai chamar aqui o nosso Isis tá e o esporte eu falo moleque chato como aqui como é que eu sei que tem uma aqui na agência é uma que um isis meu eu nem vi a placa lá vou mostrar a placa desse meu isis aqui para você né pois nem mostrei a placa lá daquele carro lá eu sou um público ruim é isso galera eu já falei no início ali é muito chato aqui antes aqui antes de entrar no isis galera ou abre o menu de interação ou puxa o celular eu puxo sempre o celular tá puxa o celular entra aqui no veículo e vai lá para trás do centro de operação móvel tá e aqui para trás do centro de operação móvel aqui galera galera aqui a gente vai ter que aqui também o método chato tá se não bugar já era vai ter que fazer de novo explodir lá o RH8 né fazer todo o método de novo se a tela ficar piscando e não entrar no centro de operação móvel tá bom eu tirar o celular aqui eu não entrar no centro de operação móvel é porque não funcionou aí o método tá vai ter que fazer tudo de novo então vou tirar o celular aqui vamos ver que vai funcionar ele funcionou galera então esse aqui já já pode de já funcionou de primeira sorte tá e é sorte tá eu falo para vocês que ele também fica meio chatinho de fazer aqui galera a gente vai fazer fazer o que bloquear as portas aqui com os cilindros tá vai abrir a porta aqui ó e vai puxar o boneco para o lado aí vai vir aqui menos interação chefe seguro serve tá gerenciamento e estilo e vai mudar aqui o estilo tá tá vendo vai cair o cilindro aí no chão como encostar bem aqui eu falei isso aí galera aqui como fragen lá como lá como aqui eu acho que ela ia a bom aqui vai aqui agora tá bem eu acho né vamos ver aqui vamos testar aqui se tá tá fazendo teletransporte e vamos lá o pequeno já não funciona mais estilo E aí 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 tá ao mesmo tempo tá galera que que entrar dentro do veículo teletransportar não pode ir andando e apertar então vamos lá e não funcionou tá galera ali tem que ter que teletransportar igual teletransporte ali na hora que não quando eu fui testar tá eu vou aqui botar o cilindro de novo e já volto com vocês vão dar uma aceleradinha no vídeo aí tá eu tô galera aqui ó só apertar agora y a o triângulo x tá aperta y a mesmo tempo tá já viu eu entrei dentro do veículo e e sair ao mesmo tempo a placa mudou se você vê lá a placa mudou tá bom pegou a placa lá do do nosso elege tá bom então leite aí funcionando o carro duplicado aí cem por cento tá galera vocês viu ali a placa mudou tá tá mudou aí do veículo tá galera só reparar aí voltar o vídeo aí que vocês vão ver que a placa burro não é isso aí galera o métodozinho tá funcionando ainda tá funcionando cem por cento aí é só entrar aqui dentro de novo o seu eu fiz aí e tá duplicado aí só piseira tá bom então quem gostou do vídeo deixa aquele like que for novo se inscreve e para fazer de novo galera o método vai ter que fazer de novo botar um rh8 aqui dentro é fazer todo o procedimento de novo galera explodir com ele tudo de novo o galá por isso que eu prefiro o outro método da galera segmento é chato eu só trouxe aí para mostrar para vocês que está funcionando mesmo tá galera então é deixa aquele like que falou se inscreve no canal e ative o sininho e perceba a notificação do vídeo fica o vídeo galera valeu e fui tchau